Precisando de dinheiro no GTA, eu tenho a solução. Procurem Mauro Mods e Pedro Mods, entrem nas pages e digam que veio pelo dato e recebam um desconto insano. Vamos que vamos galera aí do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais ou menos eu vou dar trazendo mais um vídeo pra vocês. Sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal. Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um videozinho de GTA V. Dessa vez eu descobri essa cor que vocês estão vendo aqui, tá vendo? É tipo um preto meio dourado, um dourado com preto, com esse scope aqui totalmente trabalhado nessa metralhadora de assalto. Isso mesmo galera, como vocês viram, é o último vídeo, caso vocês acompanharam, tem a cor aí roxa, muito louca, tipo um roxo da hora. E eu falei, meu, por que não testar? Testei com todas as armas, a questão aqui da arma é uma só. Só tem o tipo de camuflagem pra essa arma, então por isso que ela é a única que dá pra mudar aí as camuflagens. Pelo menos eu fiz uns 20 testes preliminares e não consegui êxito em nenhum. Como vocês estão vendo, é uma cor totalmente diferenciada, é uma camuflagem muito louca aqui, ó. Você pode estar oscilando entre a rosa e entre essa daqui. Por que que eu falo que eu descobri? Eu não vi no canal de ninguém a rosa, eu já tinha visto no canal de um gringo, na sexta-feira. Mas acabei gravando pra segunda-feira, porque final de semana eu estava totalmente atrefado. E aí eu falei, ó, meu, se tá com a rosa vai dar com outras cores e eu testei com algumas outras cores. Não deu diferença até testar com o dourado e ficar desta forma. Então agora eu vou mostrar pra vocês simplesmente como que é que faz. É bem rápido, simples e fácil. Então estou aí, ó, mostrando pra vocês a camuflagem aí no sol. É muito louco que dá pra você mais colocar diferente aí das camuflagens dos seus amigos. Então é mais uma camuflagem moda aqui. Então vamos agora para o macete do jeito que tem que ser feito. Bom, galera, voltamos aqui. Como vocês veem, a arma já está pronta, certo? Mas eu vou mostrar pra você o macete a qual você precisa fazer pra você conseguir esta camuflagem. Lembrando que você vai ter que vir no ammunition, qualquer uma das ammunition, não importa qual seja, certo? Você vai vir aqui na ammunition e vai novamente aqui colocar pro lado. E vai escolher esta metralhadora aqui, certo? E agora você vai vir aqui, ó, nesta empunhadora metálica, certo? E agora você vai colocar simplesmente na gold aqui, ó, dourada. Seleciona a dourada, certo? Pra vocês verem que tem uma diferença grotesca de uma pra outra. E agora novamente seleciona esta de empunhadora metálica. Aí simplesmente você pode vir aqui, apertar Start, GTA Online e sair do GTA, galera. É isso mesmo, procurar uma nova sessão. Assim que procurar a nova sessão, você já vai voltar com a arma desta forma, certo, mano? Então, muito louco, muito foda. Então, se você gostou, deixe seu like. Se você gostou, mais ainda favorito do vídeo, não é inscrito no canal, gostou do que viu, simplesmente se inscreva. Lembrando que eu que criei essa cor, certo? Outras pessoas podem ter até testado, mas eu não vi ninguém gravando. E eu resolvi gravar aí pra vocês. Então é isso, galera, valeu. Até o próximo vídeo, um forte abraço. E não esqueça aí de avaliar com like e favorito. Deixar nos seus comentários que isso é muito importante, a mola propulsora desta bagaça. Valeu, até o próximo vídeo. Um forte abraço. Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E eu fui!